Seguinte, temos aqui o cofre do By Night com as moedinhas de ouro. Aí você vai me dizer assim, por exemplo, o signo de Ares, quanto é que vai ganhar de dinheiro? Quer dizer, quanto ele vai ganhar? Se ele vai ganhar bastante? É, aí você coloca aí mais ou menos. Bastante. Ou se ele não vai ganhar nada, tem que poupar? Não, tadinho, vai ganhar, né? Ares vai bem. Vai ganhar, tá? Então, vai ganhar bastante, a gente põe logo 10. Touro, os taurinos. Coitado. Ixi. Signos da terra. Touro, ó, eu sou taurina, vai ganhar pouco. Vai ganhar pouco? É. Gêmeos. Gêmeos, o signo vai ganhar pouco, menos que touro. Nossa, coitado de aminamento. Tá. Tá ruim pra ele. Cancerianos. Câncer vai ganhar bem. Enquanto estiver sofrendo, chorando, vai ganhar dinheiro. É, mas vai ganhar. Câncer vai ganhar bem. Agora o rei da selva, o leonino. Eu vou ganhar bem. Muito dinheiro. Ah, é? Tá bom pra leão. Nossa, leão, você vai se encher de grana. É, leonino vai ganhar dinheiro? Vai, vai bastante. Aí, que bom, viu? Virginianos que trabalham tanto. Virginiano? Coitado. Ferrou também? Virginiano, tá... Virginiano vai ganhar mais ou menos. Vai, vamos por dois. Tá, só o que se ferrou por enquanto, o pior foi o gênero. Aí depois aqui deve ser libriano, libriano. Muito. Ah, é? Meio de ano, o libriano vai ter uma queda na vida dele, mas não financeira, mas ele vai ter uma queda. Tá bom, agora sem ter, assim, nenhum tipo de... É, então, aqui, essa aqui... Sem proteções. Meio dinheiro. Nem pouco, nem muito. Tá bom, esse ano tá mais ou menos pro escorpião. Mas em tudo, tá? Não dá pra fazer um negocinho? Dá, você vai rezar. Eu vou te ensinar. Bota mais uma, bota mais uma, pelo menos. Tá bom, vai. Mais ou menos. Não vai... É? E o touro que tá assim, você tá doida? É, mas não vou ficar olhando pro outro, né? Olha pro outro pra cima. Mas tô olhando pro meu. Aí aqui, depois, o escorpião que eu... Sagitariano. Não, não, não. Tá bom, Sagitariano. Vamos ganhar dinheiro. Sagitariano é um povo engraçado, né? Eles adoram viajar, você sabe? Adoram viajar. E eles só... Parece que eles já nasceram com aquele negócio. É impressionante. Como chama? Mochilinha. Mochilinha. E a vida dele ninguém sabe. Esse aqui é Capricórnio. Ô, signo que trabalha. Ô, signo que trabalha. Vai tá bem. De dinheiro. Porque pro ano não vai tá muito bom pra Capricórnio, não. E o Aquariano? O Aquariano vai tá mais ou menos. Mais ou menos, igual você. E o Pisciano? Vai tá chorando ou vai tá ganhando dinheiro? Não, vai tá romântica, como sempre, querendo casar. O Pisciano chora, né? Eu tenho filho de Peixe, chora. Ele chora? O Lorenzo chora. A alma velha, viu? A alma velha. Esse aqui vai ganhar dinheiro. Ele magoa, Tadinha. Esse aqui é... Magoa, magoa. O Pisciano magoa. Magoa. Pronto, é isso. Então quem ganhou mais dinheiro no ano foi o Leonino. Leonino bastante. E o Capricorniano? Capricorniano vai ganhar bastante. Ariano também. Ariano foi bem. Também. Então, Ariano, Leonino... Leão, Ariano e Sastaro, é isso? Tá, tá bem bom. Pra dinheiro, tá? Pra dinheiro, pra dinheiro. Agora, este ano, os signos que vão sofrer mais. Touro, Virgem e Capricórnio. Touro, Virgem e Capricórnio. Em todos os sentidos, não de dinheiro. Mais ou menos, Libra e Escorpião. Sim. Tudo bem? Tudo bem. E é isso, mais ou menos Libra e Escorpião. E o mais feliz? É, muito feliz. Mesmo a gente vê aí um aquário bem feliz. Aquário tá feliz sempre? Nem sabe o que tá acontecendo. Não com dinheiro. Aquário não tá nem aqui, né? Tá viajando na maionete, nem sabe o que tá acontecendo. Agora, com dinheiro, o povo da... Esse povo aí, touro, Virgem e Capricórnio, vai ter que tomar um certo cuidado. Mesmo sendo Capricórnio. Com dinheiro. Agora, geminiano. O geminiano vai sofrer assim. Geminiano e aquariano... Aquariano vai ganhar dinheiro, mas geminiano e aquariano vão ter que tomar parte amorosa. Parte amorosa. Vamos voltar pro sofá. Eu vou até pegar um dinheirinho aqui no meu escorpião. Cadê o meu? Vou até comer um, viu? Tem certeza que é pra comer, eu tenho que pegar um. Vamos ali. Tá, vamos.